E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira por aqui, mais uma vez para a gente conversar sobre a sua preparação para concursos públicos de uma forma um pouco diferente. A partir de hoje, toda sexta-feira, eu estarei aqui para apresentar orientações de preparação para alguns concursos públicos que estão com os editais abertos. Concursos públicos que já publicaram editais, mas que, com o advento do coronavírus, tiveram que suspender a publicação da data da prova. Ou, se já tinham publicado a data da prova, simplesmente suspenderam a realização. Então, nós não sabemos ainda quando é que essas provas acontecerão. E aí, eu estou seguindo aqui a sugestão de alguns alunos que me pediram essas dicas, essas estratégias, essas orientações. Então, toda sexta-feira, nós estaremos aqui juntos para conversar sobre um concurso público específico. E eu quero começar hoje o primeiro vídeo dessa série falando sobre o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu sei que tem uma quantidade gigantesca de candidatos se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu venho aqui para trazer algumas dicas e estratégias para que, nesse momento, você se prepare da melhor forma possível. Para que você consiga chegar no dia da prova e fazer valer tudo aquilo que você estudou nos últimos meses. E sabe por quê? Porque eu, Fabiano, tenho a opinião de que essa prova do CESP, do TJ do Rio, vai ser uma prova de nível mediano para difícil. Especialmente para analista. Para técnico, eu vou ficar só com o mediano. Mas, independentemente de ser um nível mediano, mediano para difícil ou difícil, fácil não vai ser pelo estilo da banca. Eu penso que vai ser uma prova mediana para difícil. Essa é a média. Agora, o que eu tenho que dizer para você é o seguinte. Todos os candidatos tiveram tempo e têm um tempo muito grande à disposição para se prepararem para esse concurso. Então, o que significa isso? Significa que, apesar da prova ter um nível de profundidade maior do que a média dos concursos anteriores, a nota de corte vai ser muito alta. Porque muita gente teve seis meses, nove meses, um ano, até mais de um ano para se preparar. Mas, quando eu falo que muita gente teve um ano para se preparar, é um ano praticamente com o edital em mãos. É sabendo exatamente o que tem que ser estudado. Então, isso vai aumentar e muito, e muito a nota de corte nesse concurso. É claro que aqui a gente não está preocupado com a nota de corte. Se você está preocupado ou preocupada é em fazer o que tem que ser feito e conseguir a sua aprovação. Simplesmente chegar lá, conseguir os seus 90% ali, ou talvez um pouquinho mais de 90%, e comemorar. Esse é o seu objetivo. E tem que ser mesmo. Está de parabéns. Mas, é importante que você tenha uma clareza melhor do que te espera lá na frente. Então, o primeiro questionamento que tem me feito, os alunos têm me feito com muita frequência, é o seguinte. Professor, qual é a sua expectativa sobre data de prova? Gente, é lógico, quando a gente fala de expectativa de data de prova, tudo não se trata de um chute. Tudo é chute. Então, eu vou chutar também aqui, até para aqueles que me acompanham, aqueles que sabem que tipo de orientação eu forneço, para conseguir realmente se planejar. Porque você estudar sem um planejamento é muito complicado. Você se perde na maioria das vezes. Então, se eu, Fabiano, estivesse hoje me preparando para o concurso do TJ do Rio, eu esperaria a prova do mês de setembro, outubro para frente. Setembro, outubro para frente. Antes disso, gente, é muito difícil. A não ser que aconteça um milagre. E tomara até que aconteça esse milagre e esse coronavírus suma do mapa e a gente já tenha uma prova, por exemplo, em julho, agosto, quem dera, né? A gente sabe que essa não é a realidade. Então, eu penso que na melhor das hipóteses, final de setembro, início de outubro, a gente tem uma prova. Mas aqueles mais pessimistas, eles já estão jogando essa prova do TJ do Rio para o ano que vem. Por que jogando para o ano que vem? Gente, essa semana eu vi uma entrevista do governador do estado, ele dizendo que está estudando o lockdown no Rio de Janeiro para junho. Pô, peraí. Em junho? Então, a gente está muito longe do pico do coronavírus no Rio de Janeiro. Se a gente colocar para junho, vamos colocar final de junho, julho é que o negócio começa a cair, não faz sentido a gente ter uma prova de concurso em agosto, setembro, né? Não faz sentido. Então, muitos já estão jogando isso lá para o ano que vem. E eu não me assustaria se realmente essa prova ficasse para o ano que vem. Na minha opinião, a minha opinião fabiana é até muito prudente. Porque quando você realiza um concurso público, você está recebendo candidatos do Brasil inteiro. Complicado, né? Então, isso aí realmente coloca a população local ali diante de um risco que não faz sentido suportar. Então, eu, Fabiano, não vislumbro possibilidade de prova em julho, agosto, setembro, talvez no finalzinho de setembro. Eu digo talvez assim, é na melhor das expectativas, tá? Melhor das expectativas. Outubro, mas pelo que está acontecendo aí, talvez fique para o ano que vem mesmo. E não se assuste se ficar para o ano que vem. Então, eu estou te passando essas orientações aqui, até para que você possa se programar. Então, espera aí, a gente pega a minha agenda aqui. Nossa, eu tenho esse tempo todo para me preparar. O que eu vou fazer a partir de agora, etc? Pronto. Aí é que entram os meus conselhos. Aqui é que entram as minhas orientações. Eu separei três dicas estratégicas para você colocar em prática nessa sua preparação para o concurso TJ do Rio. São três dicas objetivas, três dicas diretas, que vão realmente melhorar a sua performance e vão garantir que você atinja um novo nível dentro da sua preparação. Primeira dica é a seguinte. Lembre-se de que a partir de agora, é muito importante você fazer uma análise individual de cada disciplina. Gente, se você não faz isso ainda, você não tem noção do mal que você está trazendo para a sua preparação. Você tem que saber exatamente qual é o seu índice de acertos nas questões em administrativo, em condicional, em português, processo penal, processo civil, cada uma das disciplinas do edital. Você tem que saber. Por quê? Porque se você está percebendo desde já que o seu nível de acertos em questões em processo civil está aquém das demais disciplinas, você tem que dar um enfoque maior em processo civil. Não vai ficar esperando. Não fica aquela percepção assim. É, eu vou esperar terminar de estudar todo o conteúdo. E lá na frente, quando eu terminar, eu vou sentar, fazer uma análise. Não faça isso. Já analise hoje, depois de assistir esse vídeo, já faça uma análise de como está o seu rendimento em cada uma das disciplinas. Se você percebeu que está muito aquém na disciplina A e muito além na disciplina B, você já pode aumentar a carga horária para a disciplina A. Se for o caso, diminuir um pouquinho a disciplina B ou manter a disciplina B, não sei o que você vai fazer. Mas essa análise tem que ser feita. Não fique postergando. Porque se você ficar postergando, você vai cometer um erro que a maioria dos candidatos comete. Que é esperar a finalização do edital para depois verificar o que vai ser feito. E nós não sabemos ainda quando é que a prova vai ser realizada. Lógico, se você tiver certeza de que a prova só vai acontecer no ano que vem, essa seria sim uma boa alternativa também. Mas a gente não pode garantir isso. Então, vamos desde já começar a analisar individualmente cada uma das disciplinas. Uma segunda dica é a seguinte. Especialmente para aqueles que estão se preparando para o cargo de técnico, eu tenho percebido que existe uma disciplina que vai ser o diferencial. Sabe qual é? Processo civil. Eu tenho percebido que a maioria dos candidatos está com uma dificuldade muito grande em processo civil. Porque processo civil não é só aquilo que está escrito lá no Código de Processo Civil. Nós temos toda uma interpretação doutrinária. A gente tem uma interpretação dos tribunais superiores sobre o que está escrito lá na lei. Então, não adianta você ficar achando que só de ler o texto da lei, você já está preparado ou preparada para enfrentar as provas do CESP. Não é assim. Não adianta. Se você for por esse caminho, você vai se perder. Você vai errar uma quantidade muito grande de questões. Então, não dá para ir por esse caminho. Se você já percebeu, professor, é meu caso, processo civil, menino, pensa na disciplina difícil. Vá buscar material. Comece a estudar, comece a dedicar um tempinho extra a processo civil. Sobrou uma horinha, duas, três na semana? Foco no processo civil com essas horas extras. Não sei se concurseiro tem hora extra, mas nesse caso aí, quando eu digo assim, vou assistir Netflix. senta e vai resolver questões de processo civil, vai aprofundar em processo civil. Essa é a orientação. Não deixe para a última hora, tá? Não deixe para a última hora. Terminado? Terceira dica. Legislação especial. Gente, estou vendo muitas pessoas deixando a tal da legislação especial para depois. Legislação especial é tranquilo. Nesse aqui é só ficar decorando a lei. Não vai nessa, não. Esse tópico de civilização especial, ele é gigantesco. Ele tem muitas normas. E o pior de tudo é que é lei seca, brava, pura. Ali sim, não tem interpretação de jurisprudencial, não tem doutrina, não tem nada. Simplesmente você vai ter que testar o seu poder de memorização. E ponto final. Então não deixe para depois. Mais do que nunca, você tem que iniciar o Instituto da Disciplina agora. Porque você vai precisar ter visto e revisto esse conteúdo várias e várias vezes quando chegar o dia da prova. E não é só ficar lendo não, viu? Não ache você que vai baixar a lei e vai ficar lendo e você vai memorizar tudo que está ali. Não vai. Quando você estiver estudando, você vai ter que se valer de várias estratégias para memorizar aquele conteúdo. Aqui no vídeo, aqui no canal do YouTube mesmo, eu tenho vários vídeos falando sobre como estudar a lei seca, algumas técnicas e estratégias. Pesquise aqui, você vai achar. Então não fique aí pensando que só ler. Não é só ler. Ler não é estudar, não. É simplesmente sentar e começar a fazer mapas mentais em cima desse conteúdo, quadros sinóticos. Enfim, destacar as partes mais importantes, tabela de prazo. Você tem que criar alternativas para ler essa parte de legislação especial e memorizar. Porque depois de processo civil, eu penso que a segunda disciplina, a segunda área de conteúdo que vai poder diferenciar é essa sobre legislação especial. Então não fique postergando, não deixe para depois. Ok? Então essas aí são três dicas estratégicas que eu já quero que você aplique de imediato. Então só recapitulando. Primeiro, fazer uma análise individual de cada disciplina desde já. Se você percebeu que tem uma disciplina que você está muito ruim, já dedica um pouquinho mais de tempo a essa disciplina. Se você tem uma disciplina que você já está muito bom, já estou com 90% de acesso da disciplina aqui. Então não convém mais você continuar estudando a mesma carga horária para essa disciplina. Diminui um pouquinho a carga horária dessa disciplina e aumenta em outras que você já está com nível um pouquinho aquém daquele que você gostaria de estar. Um pouquinho aquém das outras disciplinas. Segunda, é processo civil. Faça uma análise detalhada de processo civil. Se o material que você tem em mãos não está ajudando, se o material que você tem em mãos é um material que não está fazendo você evoluir, procure outro material. Porque processo civil não dá para brincar. É uma disciplina complexa, é uma disciplina com muito, mas muito conteúdo teórico e muito conteúdo pragmático também em algumas situações. Então tem que analisar agora. E terceiro, legislação especial. Não deixe para depois. Pode começar a fazer a leitura agora e sempre com algumas estratégias paralelas que eu já ensinei no canal aqui em outros vídeos para você conseguir avançar em relação a esse conteúdo. Eu tenho certeza de que o prazo, que o tempo, ele é mais do que suficiente para você chegar muito bem preparado ou preparada no dia da prova. Eu tenho certeza disso. Eu e o Fabiano. Mas desde que você estude de forma correta. Desde que você faça o que tem que ser feito. Você ainda tem um tempo legal. Então se eu estivesse no seu lugar, eu já estaria muito satisfeito. Por quê? Porque eu teria condições de me preparar com muita qualidade para esse concurso. Teria tempo de ainda aprender a aprender até chegar a data da prova. Em poucos momentos da história desse país se viu essa possibilidade. Então aproveite. Não fique naquela balela que você vinha antes, não. Não fique reproduzindo o que você já fez no passado e que não deu certo. Está na hora de mudar. Você ainda tem tempo. Ok? O que eu puder, eu vou te ajudar. Esse aqui é o primeiro vídeo. Vou gravar outros no futuro também com orientações um pouquinho mais aprofundadas para o TJ do Rio. Mas vamos combinar o seguinte. Eu vou deixar o link aqui embaixo do meu grupo lá no Telegram. Que é um canal gratuito para você acessar. E lá também eu tenho postado muitas dicas e informações. Conteúdo totalmente diferente do que eu posto aqui, do que eu posto no Instagram. Totalmente diferente. Então vem cá, clica aqui embaixo. Acesse o grupo no Telegram. Inclusive tem várias aulas que eu postei lá, viu? Aulas de como estudar Direito Administrativo, aulas de dicas, estratégias. Assista essas aulas. Porque vão te ajudar demais nesse concurso do TJ do Rio. Combinado? Bons estudos. Sucesso para você. Qualquer dúvida, entra em contato comigo que estou à sua disposição. Um grande abraço. Até mais.